Fala pessoal do canal Consignado Inteligente, aqui quem fala é Thiago Parigiani, eu sou jornalista, trabalho também no mercado de crédito consignado, estamos aqui desenvolvendo o projeto do canal Consignado Inteligente no YouTube e para isso a gente precisa de mais da sua participação. Nós estamos aí rumo aos 15 mil inscritos, portanto se inscreva no canal, não se acanhe estatisticamente a cada 10 que estão aqui, 5 ainda não são inscritos, a gente precisa de mais da sua inscrição. Não custa nada, você pode estar inscrito aqui em outros canais sem problema algum. Além disso, você pode se tornar membro e assim você contribuir com o nosso conteúdo, sugerindo palcos e também dando dicas sobre assuntos que vocês querem ver aqui no nosso canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha que é fundamental para o engajamento do YouTube e esse vídeo chegar a outras pessoas, tá bom? A gente conta com a sua participação e vamos ao assunto do dia. Ainda aproveitando essa questão da margem de 5%, a gente falou com o capitão Alberto Neto na virada de ano, ele fez uma live com a gente no dia 30 de dezembro e ele vai lutar agora. Em fevereiro o Congresso volta às atividades, ele falou que vai vir com um super projeto para os aposentados no qual ele quer desenvolver uma lei para poder liberar o aposentado que quiser, trabalhar com alguma coisa, fazer como se fosse um MEI para aposentados. Eu achei muito bacana essa ideia, porque tem muito aposentado que não consegue viver com a renda da aposentadoria, essa é a realidade, e ainda tem alguma saúde, algum gás para poder desempenhar alguma função e não desempenha essa função ou desempenha sem a legítima legalidade, sem querer ser redundante. Porque não tem nada para montar uma MEI específica para isso. Então ele tem esse projeto e tem o projeto de extensão, prorrogação da margem de 5% emergencial. Como o senhor vê essa possibilidade? O senhor acredita que a margem de 5% possa ser expandida até o final da pandemia ainda esse ano? Eu acredito, Tiago, pelo seguinte, o problema que está na margem é com que diz respeito à margem negativa, que a grande maioria que pegou os 35% ficou. O Congresso Nacional tem que resolver isso, já que houve a entrega da margem dos 5%, o Congresso tem que tomar parte e fazer com que esse pessoal não fique com a margem negativa, porque senão vai haver quebradeira de correspondente bancário, quebradeira de financeiras, porque esse pessoal trabalha diretamente ligado ao empréstimo consignado, e esse pessoal não pode ficar desamparado. Os correspondentes bancários financeiros não podem pagar por um erro que o governo federal fez. O capitão Alberto Neto tem esse projeto, só que ele esbarra em um problema que é uma lei. Para o aposentado por tempo de serviço e contribuição, não há nenhum problema. Agora, isso não pode acontecer com o aposentado por invalidez, porque se ele trabalhar e alferir renda, ele perde a aposentadoria. Então, são duas coisas que devem ser vistas. Eu não falei com o capitão Alberto Neto, ele é muito amigo de Felipe, Brito, de Milton e de Sandro. Mas, de imediato, eu já digo que há esse entrave nas aposentadorias por invalidez. Se o cidadão que aposenta por invalidez e ele faz todos os laudos médicos históricos para que o INSS lhe diga, você é incapaz para qualquer atividade laborativa pelo resto da sua vida, ele não pode trabalhar. Então, seria preciso mudar a lei, a legislação vigente. Eu não sei como está esse projeto. Agora, com respeito ao aposentado por tempo de contribuição, aposentado até o especial, desde que não volte para a mesma função, porque também você sabe que não pode. É proibido o cidadão que aposenta especial por insalubridade voltar a trabalhar na mesma função, porque a aposentadoria dele é diferente, o tempo conta diferente. Então, também há esse entrave. E, além disso, o que a gente vê é que o Congresso Nacional está mais disposto a conceder benefícios, não mais para aposentados que já tiveram. É tanto que o STF julgou improcedente a desaposentação e a reaposentação. Então, já vai bater em outro entrave. Porque há poucos dias, através do STF, ele julgou improcedente, inconstitucional, os processos que já estavam na Justiça sobre desaposentação e reaposentação, o STF julgou procedente. Só que diz que ninguém mais poderia. Então, o projeto do capitão Alberto Neto também vai bater nesse lado. Eu não posso dizer mais alguma coisa, Tiago, porque eu não conheço o projeto. Mas tem esses dois entraves, das aposentadorias por invalidez e da desaposentação e reaposentação, que o STF já negou. Sim. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred, aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. 9916-885-366. Fechando o negócio, deu certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti